Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós voltamos com Far Cry 6, continuando a missão de história do jogo. Na última live que nós fizemos, mostrando os conteúdos de história, nós terminamos exatamente nesta missão aqui, que é a Ascensão da Liberdade. Logo depois, nós chegamos a um local novo no mapa, que está aqui. Vamos lá, volta. O Arquipélago de Zamok, onde tem a... Como é que é o nome, mano? Está ali, HQ, eu sempre confundo. É o QG, vai! É o QG da... É o QG da Liberdade, olha lá, QG da Liberdade. E a partir daqui, eu não tinha mais como mostrar para vocês naquela live, porque eu estava embargado, né? Mas como o embargo caiu, é só alegria. Eu vou seguir aqui com esse vídeo, fazendo uma missãozinha de boa. Que isso, mano? É o Guapo que fez isso? Eu, hein? Ele mesmo. E a gente vai seguir aqui brincando, só fazer uma missão, talvez para liberar um mapa maior, e a gente poder explorar um pouquinho nas outras lives, né? Mas vamos lá, já deixa o seu like, que muito auxilia meu trabalho. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e bora! Mano, o escritório do Juan. Ah, minha guerrilheira favorita. Quer que eu faça os melhores supremos e armas de gambiarra? Só me trazer o urânio empobrecido. Para sua sorte, o Castilho guarda o estoque dele junto com o armamento pesado da ilha. Os canhões antiaéreos. Quando você tiver com o urânio na mão, pode levar tudo para o meu escritório. Ou entrega para um dos meus associados. Se você capturar uma base da FND, o membro da equipe Juan vai entrar em cena e te dar acesso ao meu inventário. E não se esquece, cada patente tem as suas vantagens. Quando a Clara for boazinha de te promover, vamos poder te arranjar uns equipamentos melhores. Mas vê se guarda uns peços que nada é de graça, nem numa revolução. E aqui vai um conselho, de guerreiro para guerreira. Se diverte um pouco, porra. Se é para morrer, morre sorrindo. Tá. Você vai. Todo mundo sempre volta. Ok. Adquirir armas do Juan. Ah, mano. Ele tem arma de gambiarra. Ele tem mais armas de gambiarra. El Sussurro. Caramba, velho. A vontade que dá é de sair gastando em tudo isso aqui, tá ligado? Olha isso. E tem um supremo também. Um não, vários supremos, né? Tá. Coletar umas coisinhas. Falar com a Clara, para se juntar à liberdade. Vambora. Assim que chegar a Santuário, vai em busca de armas, munição, novos adeptos. O Castilho tá surpreso. Vamos manter ele assim. Bem-vinda à Libertad, Dani. Posso dar o fora já já. Pra que a pressa? Inspirador. Vamos lá, Libertad e Ara? O Castilho controla a Yara inteira, com soldados, escravos e sangue. A capital é a fortaleza dele. Se tomarmos esperança, libertamos Yara. A melhor chance que a gente tem de fraquecer o Castilho é atacando alvos militares, tipo bases e pontos de controle da FND. Mas, acima de tudo, precisamos cercar esperança e encurralar o Castilho na jaula dele. Isso significa operações direcionadas que vão unir a revolução e fortalecer a Libertad. Pra fazer isso, preciso recrutar três grupos de Yara pra lutar pela Libertad. Cada um deles tá em guerra com uma parte diferente do Império do Castilho. Tudo controlado pelo círculo interno dele. Em Neleste, invasores estrangeiros, como as indústrias Mackay, exploram nossos recursos e a Almirante Benítez defende o veneno do Castilho. Mas as antigas lendas de 1967 podem ajudar a gente a virar o jogo. Elas estão escondidas na selva das montanhas mais altas de Yara. O melhor guerrilheiro deles, Zé Tigre, vai te receber pra ajudar a trazê-los pro nosso lado. Daí temos o Valle de Ouro. Não é só o motor da Operação do Vivirum. Mas também a máquina de propaganda do Castilho, administrada pela Ministra da Cultura, Maria Marquesa. Mas tem alguns velhos amigos que podem rodar a nossa campanha anti-propaganda. Máximas matanças. Eles foram as vozes dos protestos e podem mobilizar os dissidentes de Yara a lutar pela Libertad. Eles deram uma sumida. Foram vistos pela última vez em balaceiras. Precisamos achá-los antes do Castilho. Em madrugada, temos o sobrinho do Castilho, José, um explorador que força páreas a cultivar o tal tabaco envenenado Vivirum. Mas a família Monteiro tá em guerra contra o José. Eles odeiam visitantes. Porém, eu tenho informações sobre um mecânico que tem uma oficina em Costa del Mar. O nome dele é Philly Barçaga e ele vigia o portão deles. Se eu fosse você, Dani, começava em madrugada. A gente recupera o tabaco com a ajuda dos Monteiro e corta a fonte de Vivirum do Castilho pela raiz. Só precisamos achar o tal do filho, o mecânico. Vou ficar aqui organizando ataques da Libertad contra o Castilho por toda Yara. Calma aí. Então agora eu tenho que convencer todos esses grupos a entrar pra Libertad? Como? Simples. Você ajuda. Faz o que puder. Ah, moleque. Agora o negócio tá ficando bom. Agora o negócio tá ficando bom. Se enviam um esquadrão pros grupos, tô invadindo. Se for um batedor, tô de palhaçada. Com você, recebem o que há de melhor na guerrilha sem frescura. Só ajuda. Libertad, toma capital, degolamos o antol, talvez bebemos o sangue dele, etc, etc. Dani, precisa dar uma volta. Viva a Libertad, refa. É. Não sou a melhor guerrilheira da Clara, você é. Você não tá ouvindo direito. Traduz, Juan. No sotaque. A Clara tenta esconder, mas ela nasceu rica em uma família de aranistas do passado. Ela pode atirar, sangrar, beber com a gente o quanto quiser, mas não pode esconder o fedor da classe alta. O que isso tem a ver comigo? Você é uma órfã, Dani. Pobre, feio do nada. Quando eles te veem, não enxergam política. Não enxergam desculpa nenhuma. Tá me usando. Sim. E você também tá usando ela. Você quer matar o Anton? Sim. Quer libertar a Yara? Claro que sim. Mas o que a Clara não pode falar. Mas nós dois sabemos. Você quer isso. Você é guerrilheira. E pra uma guerrilheira borrar as calças de uma emboscada, O cheiro de enxofre no nariz. Isso é tudo. Isso. É legal. Não esquenta. Seu segredo tá seguro. Massa. Conheça o Maximus Matanza. Cara, e agora a gente pode chamar veículo aquático, brother. Uau. Nossa, tá brotando missão pra todo quanto é lado aqui. Caraca, mano. Olha só. Muita missão. Isso é bom. Deixa eu só ver um lance. Olha aí. Todo conteúdo extra e comprado agora é seu. Visite os menus do Arsenal, dos parças, dos veículos. Aí. Agora sim, moleque. Era disso que eu tava falando, rapaz. Aí, ó. Os itens exclusivos. Depois eu vou tá fazendo um vídeo, pessoal. Separado. Mostrando cada um desses itens exclusivos pra vocês, tá? Boa. Boa. Olha lá. Armas novas. É do jeito que eu gosto, papai. Ai, que legal, mano. Isso aí, cara. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Pistolas novas também. Nossa, mas... Da hora, da hora, da hora, da hora. Pistolas novas, uuuh. Logo, eu vou mostrar pra vocês. Inclusive, né? Os veículos. Esses daqui eu vou ter que liberar, pelo jeito. Massa, 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 massa. Deixa eu ver alguns itens ali. Aqui. Cara, que irado. Tá bom. Dani, vamos negociar. Vamos. Deixa eu só ver um lance aqui, irmão. Equipamento, ok. Tá, eu posso comprar com vocês as gambiarras também na hora que eu quiser, né? Então, tá ok, tá ok, tá ok. Agora vai começar a dropar um monte de coisa aqui, galera. Ó, vamos pegar o... Esse veículo. Aguenta aí, Guapito. Ali, já tá ali, ó. Nossa, que delícia, velho. Vamos embora. O que é isso? Ali, escuta, Juan. Se você matar soldados, o Castile vai matar as forças especiais dele atrás de você. E o que eles têm de tão especial? O treinamento especial e as hormonas deles? Cara, que irado isso aqui, mano. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, alvo militar... Não vou fazer besteira aqui. Oi, Clara. Alguma ideia de por que o exército tomaria uma estação meteorológica? Você tá no oeste, né? Tenho me perguntado o que acontece por aí. Procura algum computador. Deve ter um registro das atividades desse lugar. Beleza. Vou dar uma procurada. Ah, mas agora não. Deixa eu ver... Acho que agora o veículo novo chegou. Não? Ou é não? Opa. 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 Tá aqui. Vambora. Olha o transporte. Ignora o arranho. Não fui eu. Vamos marcar. É aqui que a gente tem que ir, ó. Que isso, brother? Que isso, brother? Que isso, brother? Não sei, né, mano? Nunca vi, então, né? Vambora. Opa. Eu errei o caminho? É ali em cima, ó. Vambora. Esse cara, esse Philly, eu acho que ele é o maluco que aparece no trailer, né? É ele mesmo? Esse lugar é... colorido. Aí, bora. É o Philly? Eu sou a Dani. Não, 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 não. Nenhum filho aqui. Oh, o que é isso nas suas costas? Sabe onde eu acho ele? Cerveça. Quem é que tá no comando? Tudo tem outro propósito. Pode ser, pode vir aqui um segundinho. Segura aquilo apertado pra mim. Esse botão aí é perigoso. Tirou a mão. Bom. Então, por que veio aqui? Eu tô com a Clara da Libertad. Ela não falou que eu vinha? Clara Libertad. São nomes grandes que você tá usando aí. Olha o chorizo. Ai, menino. Mas não vejo a Clara. Eu só vejo você. Então, por que tá aqui? Tem família pra salvar? Filhos? Não. Então, qual é a sua motivação? Quero tirar o dedo desse troço. E quero saber quem vai me ajudar a derrubar o castilho. Tá legal. Pode soltar agora. Então, a heroína da Clara é? Heroína nada. Chorizo! Funcionou! Funcionou! Magia do filho, bebê. Que a gente na Libertad? Vai precisar de Carlos Monteiro. Nosso alicerce. A família dele vai nos salvar. Legal. Me leva até ele. Não, 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 não. Primeiro, o filho precisa amar você. Segundo, a Monteiro filha precisa amar você. Monteiro filha? Se a... Chorizo, vem, amigão. A espada, a filha dele. Até onde eu sei, é... Ela foi atacar a plantação dos Páreas a leste daqui. Se gostar de você, tudo certo. Mas vai precisar de sorte pra achar ela lá, a espada. Rapaz, ela é uma fera. Ah, da próxima vez eu quero brincar com essa mochila doidona. Não. Vê se não deixa o veneno te desanimar. Mas que palhaço. Guapo! Ah, então ele é o dono do churicinho, mano. Encontre a espada. Beleza, mano. Ô, vamos... Mano, vou meter isso aqui. Vambora. Pera aí, deixa eu marcar aqui. Pera aí. Caramba, é longe? Aí não, né, Calilzinho? Felipe? O que é? Dani? Sabe? Aqui não é o que você tentou explodir. Ah, a heroína? Que gola! Como que é essa plantação? Ah, você sabe. Chalutos, roupa branca, jetar de gala... Exceto com armas. Qual é a heroína da cidade grande? Você tá no oeste agora. É uma plantação! É um prédio velho, todo cercado de tabaco. A espada viu um tenente. Então, ela deve estar lá dentro. Do que ela tá atrás? Sei lá. Os montanhos são discretos, heroína. E acho bom você tentar ser discreta também. Caramba, velho. O que que nós vai fazer, hein? Eu tenho ajuda! Por favor! E aí, Clark? Olá, já está em contato com o Carlos Monteiro? Mais ou menos. Parece que eu tenho que achar a filha dele primeiro. Ah, sim, a Camila. Faça o que for necessário. Precisamos dos fazendeiros do nosso lado se quisermos tomar o West. Indo pra lá agora. Te aviso quando encontrar o Carlos. Vai dar tudo certo, Dani. O Carlos vai te adorar. Tá bom. Tô contando com isso. Mano, ponto de coleta. Onde será esse lance de ponto de coleta, né, cara? Coleta de cavalo. Coleta de avião. Loja de avião? Que louco. Tá, estamos quase lá, não. Se esse negocinho andasse um pouco mais rápido, né? Mas sem chance. Eu acho que chegamos. Preciso destruir aquele alarme. Caramba, mano. Sério, eu vou ter que... Nossa, mano. Tá. Mano, será que eu consigo meter uma daqui, velho? Não, nem sonhei. Eu sou o de Arminas. Eu sempre prometi falar a verdade. Tanto nos tempos de glória, quanto nos momentos de fracasso. Clara Garcia e os terroristas da liberdade atacaram nossa marinha e penetraram nosso navio. Agora, esses animais podem alcançar qualquer parte do litoral em Yara e espalhar o caos e a destruição. Mas os yaranistas nada têm a temer. O poderio total das nossas forças armadas jurou proteger vocês. Proteger o nosso país e estar de prontidão para extirpar esses terroristas como o câncer que são. Não é uma promessa. É a verdade. Cara, eu achei que ia estar lotado de gente. Oficial, tenho que tomar cuidado. Tá. Pô, será que a menina... Ela está sequestrada, é isso? Olha, ela arregaçou a galera aqui já, mano. Merda. Outro. Espada. Deviam chamar ela de lâmina. Hum. Seja o que for, corta. Cara, eu acho que eu vou ter que ir lá em cima mesmo, mano. Tem. 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 Cara, olha isso, que louco Ué Pinga, ela é boa pra caralho Que caralho está acontecendo ali Sabe quem é o traidor nesse país? O general Castilho? Napoleão Beleza Para, por favor Quem é você, pô? Dani, da Libertá Você é a Monteiro Filha? Monteiro Filha? Maldito filho Preciso falar com seu pai A Clara quer fazer um trato O nome da Clara não tem peso nenhum Você trabalha pra Clara Garcia? É filha do Carlos Monteiro? Por favor, não me mata Pra onde é que foi o seu tenente? Promete não me matar primeiro Caiu, vim, é real Caiu, vim, é real Na ilha particular do José Era o que queria? Não Mas é suficiente E ele? E ele vai contar pro chefinho dele O castilho Que eu vou matar todos os tenentes dele Um Puro Só por diversão Daí eu vou libertar todos os párias Fazendo aquele tabaco de merda Em nome do meu povo E por fim Ele vai contar pra você Que eu vou cortar a garganta dele Bem aqui E isso Vai ser por mim Acho melhor eu anotar tudo isso Só fala pra aquele porco-cusão Que a espada esteve aqui E fala pros seus amigos Que eles estão do lado errado Vamos lá ver o papai Maluco? Que mulher braba É melhor levar os cavalos pra fora Ok Entrou Soldados abatidos aqui Entrou Parece que acharão os corpos que você fatiou Vai ter soldado na nossa cola Claro, sempre tem, né? Boa, Guapito Animal Porra, mano Sai daí, mano Sai daí, sai daí Sai daí Bora brincar Que louco Que louco Quem mais? Caramba Quem que tá atirando aqui? Ali, ó Eita Pega Ô, louco Mano Morri, velho Morri Opa, valeu Calma 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 Toma Supremo, safado. 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 Foi. Tranquilinho. Tranquilinho, moço. Mano, é a Chalana? Essa mulher? Mano, é a Chalana. É a nossa... Ei, vó. O veneno deixou ele doente. Não que ele fosse admitir. Agora está organizando uma revolução própria. Você vai precisar da Libertá, se quiser deter o Castilha. Você não é a primeira a dizer isso. Meu pai é mesmo orgulhoso. Só confia na família. Ou você é um monteiro, ou nada. Resumindo, então, eu estou fodida. É isso? Eu não sei. Você tem o que é diferente. Não é como os outros, que a Clara mandou para cá. É a Ívoa. Sem dúvida. Onde fica esse seu acampamento, hein? Ao que a pouco... Está com pressa? Não, não. Está tudo bem. Estava precisando me exercitar. Chegou. Boa. O que está rolando? Você está no oeste agora, guerrilheira. A espada e a heroína. Vão ver vocês vivas. Foi moleza só ela, não? Não foi fácil, mas... Para sua sorte, essa é das boas. Chegou bem na hora. Elef está cozinhando. Isso, isso. Isso, isso. Isso, isso. Dale, vai. Essa é fechada, ou que sim, mole? Dale, dale. Vamos, vamos. Vamos. Esta. Está bom. Onde você estava? Sondando. Mentira. Quem é essa? Meu nome é... Eu não falei com você. Calma, papai. Essa é a Dani, da Libertad. Eu estou cagando para a Libertad. Por que ela não está vendada? Papai, olha a sua volta. São fazendeiros, não soldados. Quer que o Tioriço vá lá explodir o Napoleão, é pequeno? Opa, opa. Deixa o Tioriço fora disso. O povo precisa aprender a ser guerrilheiro, Camila. Conosco. É por isso que estou aqui. Para mim, você não parece guerrilheira. Tem cara de turista. Se a turista foder a gente, a culpa é sua, Camila. Ele te curtiu. Bem-vinda, Fica Monteiro, heroína. Vamos, Tioriço. Guarda para a sobremesa, amigo. Vamos. Cara, ele é muito fofo. Legal, 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 legal. E olha aí, galera. Uma coisa que eu ainda não mostrei para vocês, né? Aqui no canal. Nem mesmo na... Naquela sessão que eu fiz de acesso antecipado. Foi essas instalações, né? Para acampamento das guerrilhas. Como está falando aqui, ó. É o lugar onde a gente pode construir, melhorar, diversas coisas, tá? E é o lugar onde você fica em terceira pessoa. Olha que legal. Agora a gente pode ver a Dani em terceira pessoa. Clara, fiz contato com os Monteiro. E como foi? Bom, o Carlos não quer nada comigo, mas eu me dou bem com a filha dele. Acho que ela vai ser a minha porta de entrada. E é isso aí, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuamos em live, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Isso tá animal. E só melhora. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.